O que é que ele é o mundo da obra? Então, não deixe eu conseguir fazer nada com você mesmo. Ele não vai dar certo. Quem é que ele é o Espírito? Ele é o Espírito. Ele é o Espírito Santo. Não devemos andar segundo a carne. Porque a partir do momento que estamos segundo a carne, nós vamos ter provações. Porque vai permitir ao Senhor que um ímpio lá fora levante para vir contra você. Por quê? Porque você não está fazendo a vontade de Deus. Eu vi uma vez uma pessoa testemunhando que um certo pastor desviou e foi para o bairro. Chegou lá, uma joia e foi cansada. Ele dizia para o pé, ele dizia para o bairro, ele dizia para o bairro, ele dizia para o bairro. Ele não conseguiu cansar. Ela falou assim, eu estou vendo que você é crente. O Senhor é o Senhor pastor. O Senhor é o Senhor desviado. Amém. Porque a todo momento o Senhor está trabalhando. Amém. O Senhor é o Senhor desviado. O Senhor está cuidando para o bairro. Ele não vai tirar o bairro de você. Você pode passar por algumas estimulações. Pode passar por algumas escassezes. Mas o Senhor está quase com os livros. Esperando a hora que você vai reconciliar. E a partir do momento que você fala, Senhor, é esse que é filho. Eu te abraço. Aí o Senhor agora vai tirar de você toda aquela sujeira do alma a mente. Uma lavada do alma. E vem uma expulsão para te abraçar. Aí você vai começar a fazer tudo segundo a vontade de Deus. Não segundo a sua vontade. Porque a sua vontade você não conseguiu. Mas com a vontade do Senhor, as coras se abrem. Então vai aparecer muitas coisas. Vai aparecer o hospital para você ir. Vai aparecer cadeia. Vai aparecer irmãos lá na fé. Vai aparecer monte, jejum, consideração. Tudo por quê? Porque o Senhor tem algo grande na sua vida. A partir do momento que você se dispor a trabalhar na roda realmente. Aí você vai receber algo do Senhor. Sabemos que quando o Senhor abra as cordas, a bênção é grande. Mas sabemos também que a perseguição do menino do reino, ele também tem que ter. Então queremos com o quê? Manter o nosso corpo. Manter com diligência a nossa salvação. Número 2. Programada pelos que ouviram, que somos nós. Nós não ouvimos Jesus. Os discípulos viram. Nós não ouvimos. Nós só ouvimos. Então agora vamos entender aqui agora. Essa salvação religiosa foi primeiramente anunciada pelo Senhor. e posteriormente por aqueles que a ouviram. Fica evidentemente, fica evidente nesse texto, que o autor não foi uma testemunha ocular dos feitos de Jesus. Mas receberam a palavra por meio dos que ouviram, mesmo não tendo recebido a palavra de Deus. diretamente do Senhor. O autor não tem dúvida que a mensagem apostólica era essencialmente a mesma palavra de Deus. Esse fato deveria fazer com que os crentes fossem mais dirigentes ou mais criadosos, não observando os preceitos neotestamentais. que, de fato, a palavra devaiou, aqui traduzido como confirma. Quer dizer, a palavra devaiou, que significa confirmar. Tem um símbolo que transmite segurança e confiança em outras palavras. O que o Senhor anunciou e que posteriormente foi programado por testemunhas oculares, devem servir do fundamento da nossa fé. Ou seja, aquelas pessoas que passaram por matriculação, passaram por tudo, passaram por tudo, então deixou pra nós um testemunha vivo e eficaz. Nosso nome é Jesus. Então nós sentimos. Nós conversávamos lá, nós temos a palavra que corresponde à verdade. Aí agora muitas pessoas falam assim, Ah, mas como é que eu vou ser impedido na Bíblia? Foi um homem que escreveu. Não tem importância, mas foi Deus que me doeu. Foi Deus que me doeu. Quantas pessoas escrevem aqui, ó. É mentira. Eu vou saber aqui que Deus deu. Se Deus quisesse hoje fazer uma madalena, criar uma madalena com uma escritura, poderia fazer. Porque tudo elas vão ver. Se quisesse fazer com o Edson, com um cantor, com um cavalo de cerveja. Pode. Porque o Senhor tem o poder. Mas cabe a nós estarmos atentos ao alto do Senhor. Cabe a nós nos esforçarmos um pouco. Porque o Senhor nos dá algo. Nós pegamos e virá-los nos ajudar. Isso também precisamos. Não conseguimos ter isso. Vamos buscar mais. Senhor, o Senhor tem o trabalho de uma espécie santa. Agora eu quero um dono de cura. Agora eu quero um dono de cura. Agora eu quero uma profecia. Agora eu quero fazer mais para o Senhor agora. Porque o Senhor fala para fazer isso com as nossas forças. E nós temos forças para fazer a alma lenta. Mas às vezes nós nos limitamos em pequenas coisas. Falando, não, só minha salvação é da alma. Me deixe sentar junto na minha cadeira aqui. Eu não quero trabalhar com a cadeira. Eu não quero trabalho não. Eu não quero gado muito. Eu quero ficar sentadinho aqui. Mas e aquilo que o Senhor recebeu para você? As almas que o Senhor recebeu para você ganhar. A caminhada sozou toda a trajetória. Agora você se estacionou. E as almas falaram do caminho. Cabe a você sair para levar o Senhor para ganhar a alma. Agora você sentou. Você não vai levantar outra pessoa. Porque o Correto Deus mesmo. Quando você não vai, ele levanta outra. Mas você fica o quê? Fica carinho, fica fraco, fica delicando. Aí começa as pessoas não dando a alma para você mais. Mas se tem um pregador de Deus. Um pregador de Deus do lado. Um pregador que fascina a morte de Deus. Todos querem. Ficar lá para Deus para quê? Atender o corpo da palavra do Senhor. Agora uma pessoa senta ali. Ela está olhando, ela está mostrando. Ela está mostrando. Mas quando você quer nos capacitar e extrair mais do Senhor. O Senhor te dá. Porque ele é tudo. Mãe do Deus. Mãe do Deus. Às vezes a gente ora para o Senhor para nos capacitar. Sim. Mas quando nós oramos para nos capacitar. Nós temos que fazer algo. Porque se nós... Às vezes o Senhor quer capacitar. Mas se nós ficar debaixo de cruzado. Aí não vai fazer nada. Vai ficar do mesmo jeito, né? E a palavra fala que para nós fazer tudo que vier em nossa mão. Para nós fazer. Então, a gente tem que nos esforçar. Sabendo que a gente não tem, acha assim, não tem muita sabedoria. Mas vamos fazer. Vamos fazer. Segundo a... Porque se nós agradar ao Senhor, Ele vai nos honrar e vai nos ensinar. Vai nos dar capacidade. É prático. Muito bem. Agora, tem uma expressão. Eu busco o Senhor. Senhor, eu quero o servidorismo vir trabalhar. Sempre com os braços. Sempre com os braços. Senhor. Senhor, eu me capacito para fazer a tua alma. Só o Senhor. Senhor, eu quero celebrar a tua palavra. Não quero ganhar a alma. Como? Não sai do lugar. Não sai do lugar não, né? Como? Deus já é como acertou e a gente deu a sua vontade. O Senhor já te deu a sua bênção. A maior bênção do Senhor é a sua vida. A maior bênção do Senhor é a sua saúde. É a presença de bênção da sua vida. Agora, você tem tudo. É só caminhar. As pernas aqui, aqui é o nosso passo. Quando você dá um passo atrapuro, você vai em outro lugar. Então, quer dizer. O Senhor traz a nós hoje que nós temos tudo. Basta ser esforçado. A partir do momento que você começa a esforçar um pouco, o Senhor está à frente, vai te dar as suas pontas. Quando uma criança é bem pequena, nos primeiros passos. O que que acontece? A mãe segurando a sua mão, para que ela auxiliar. Aí, quando a criança vai crescer, ela pode correr, pode cair e ter suas quedas. Mas, isso no mundo espiritual também acontece. Por exemplo, o Senhor Jesus, nós vimos, sem poder caminhar. O Senhor subiu nossas mãos e nos fortalece. Agora, cabe a você sair do mundo para guardar o lado do Senhor. Você vai cair? Vai protestar? Vai. Mas, tudo isso é apagrecimento espiritual. Como uma criança que cai de uma bicicleta, ele vai. Ele vai entrar com mais atenção. Quando você professa, uma pessoa fala algo que você não gostou. O que você vai fazer? O Senhor vai pensar com aquela pessoa. Faça crescer em Ele, o Espírito Santo, para que Ele venha e venha em mim e tudo isso. Passa o tempo. Por exemplo, quando uma pessoa chega e fala assim, o Senhor, eu vejo que Deus tem te abençoado. Deus conseguiu mudar a atenção daquela pessoa. Aquela pessoa que viu você só com uma pessoa derrotada, hoje a gente vive com uma pessoa abençoada. O que Ele vai fazer? Ele vai correr com você. Ele vai receber a mesma moção que você recebeu e vai receber também. Nós também, quando uma criança vai para a escola, vai para o jardim, ele só aprende a desenhar. Só a linha desenhar. Só coloridos desenham. Mas depois, quando ele vai para o grupo, no meu caso, aí ele já começa a escrever o A, B, C e aí vai. E ele vai aprendendo aos pouquinhos. Cada ano ele vai aprendendo. Aí passa o segundo ano, já vai aprendendo mais coisas. E assim é nossa vida também. A gente quando aceita Jesus, nós vamos sem saber nada. Nós vamos, como diz o outro, cru de tudo. Mas ali a gente começa a louvar, começa a aprender a cantar, começa a aprender a ler mais assim. E ali a gente vai aprendendo mais aos pouquinhos. Igual a noite, né? A noite ela vem e chega e ela vai clareando sem a gente ver. A gente não vê. Pode ficar lá em pé a noite inteira, ela querendo ver um dia clarear. Mas ele está clareando. Até que chega um dia bem feito. E assim nós também. É cada dia. Nós vamos aprendendo aos poucos. E isso tem que nos esforçar. Se não esforçar, é igual se falou. Vão ficar sentados. Vai aceitar Jesus. Morrer. E não vai fazer nada. Porque tudo tem que ter um esforço. Vamos reprisar aí. Eu sempre falo. A quem me vierem. É aí o que diz. Esse aqui. Né? Pois é, mas... Tem que falar esse aqui. Tem que crucificar a salvação de Deus. Mas a gente não quantifica não, né? Quer poder ver que o outro não faz isso para quem? Você não quer, ele prova bem. Ele não prega bem. Mas eu nem eu te confio não. Ele só sabe. Mesmo. Mas isso acontece que... Todos querem títulos. Mas ninguém quer responsabilidade. Poucos são aqueles que querem responsabilidade. Tem que explicar. Eu quero ser teatro. Mas eu quero dar... 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 Escola dele. Então... Jeová tem três maneiras de pescar. Jeová pesca. Na rede. Pesca pelador. Pelador. Agora eu estou só pescar pelo nariz também. Pouando. Volta para o técnico pelo nariz. E se arrastando. Amém. E eu fico no canto dessa manhã aqui. E se me oferecem a minha vida. Amém. Porque... Estaríamos aqui à frente de hoje. Não. Mas eu sou isso. Até hoje. Eu sou muito tímido. Mas eu também sou. Eu sou tímido. Eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido. Então, quando eu vim para a igreja. Eu ficava sentado. Eu ia orar. Quando eu falava de orar. Eu ficava quietinho. Eu ia assim. Até passar as oportunidades. Para que quando vier essa pregação. Tinha uma coisa. Eu podia levantar. Amém. Mas chega o momento. Chega o tempo na nossa vida. Que nós temos que despertar. Nós temos que acordar na pessoa. Tem. Você não tem mais que ficar parado. Agora é a hora de caminhar. Porque se uma pessoa chegar. Eu vou te bater. Você não vai correr? Você vai fazer isso. Você vai entender. Vai. Vai correr. Eu quero parar. Então, assim. Então, com nossa canção de amanhã aqui. Eu vou apresentar o Senhor. Aqui nós estamos debaixo da água do Senhor. O que nós temos que fazer? Agradecer. Aquele que eu tenho que ter feito. Aquele que eu tenho que ter feito. Agora eu tenho um amigo. Agradecer. Eu tenho um amigo agora. Que me proteja. É. Que me guarde. Que me lhe tudo mal. Vou fazer. Em agradecimento a ele. Então, em agradecimento ao Senhor. Nós temos que segurar a minha timidez. E falar um pouquinho. É falar do Senhor. Amém. Porque aquele pouquinho que você falar. O Espírito Santo. Ele vai trabalhar naquele pouquinho. E nós vamos ficar cheios. Então, o discernimento da palavra. Não cabe a nós. Cabe ao Espírito Santo. Essa é uma coisa do Espírito Santo. Alegra o nosso coração. O seu discernimento. Nos ajudar no dia a dia. E ser uma intercessão entre nós e Deus. Porque às vezes nós oramos. Com raiva. E falamos que não é necessário. O Espírito Santo. Ele pega. Ele muda aquela oração. Ele faz um novo com o mesmo. E chega até o Senhor. Então, perceba. No seu momento de raiva. Você coloca o que não devia. Ele trabalha. Ele olha o que vem sobre você. E fala sobre o que não é assim. Não funciona. Aí você entende. Maravilha. Eu olhei. Eu olhei. Eu falei. Eu não devia. O que você vai fazer. Senhor. Me perdoa pelo que eu falei. Eu não soube expressar. Porque eu estava perdendo. Mas o Espírito Santo. Você já tinha que trabalhar. Então, cabe a você só agora. Para chegar diante de Deus. Aí o Senhor já recebeu. Já te abençoou. Mas o Senhor quer ouvir. Do seus lados. A sua profissão. No dia que você traga. Aí eu oro. Senhor. O Senhor. Conhece a minha vida. Conhece a minha vida. Mas você não sabe o que você quer. É que você fala. Aí você fala assim. Não Senhor. Eu abençoa a minha vida. Abençoa a minha vida. Abençoa a minha vida. Salve meus filhos. Ó. Você tem um beijo. Salve meus filhos. Agora o Senhor. Comece a trabalhar da pessoa diferente. Ele vai abençoar você. A sua família. Começar a salvação da sua casa. Porque. Você chegou até Ele. E pediu algo. E pela misericórdia. Graça e bondade. Ele vai te conceder. Sabe por quê? O que você está fazendo. A verdade dele. Você está sendo fiel. Você não está negativo. O Senhor. O Senhor. Então. Quando uma pessoa está dando certo. Que ele pede um presente para outra pessoa. Aquela outra pessoa. Não vai nem planejar. O seu coração está lá mais forte. Quando eu vou abençoar. Fulano. Porque fulano. Eu posso ter a minha amiga. Uma pessoa de confiança. Uma pessoa que eu tenho para mim. Eu não posso contar com ele. Então. Cabe a mim. Abençoar é dar a pessoa para dele. Para que venha crescer mais a nossa vida. Abençoar. Para que venha crescer mais a nossa amizade. E a confiança. Para que venha crescer mais a nossa amizade. Eu posso dizer. Eu preciso de você hoje. Trabalhando em casa. O que vai fazer com ele? Quer dizer. Ter sido exposto. Porque é arrumar amizade. Grande. Tem tempos. Então. Assim somos nós com o Senhor. Quando nós conversamos. Para santificar a nossa vida. Buscar com o Senhor. Algo diferente. Todos os dias. Ele está consagrando. Orando. Buscando. Se separando das coisas do mundo. Você parceira intimo de Deus. E o Senhor é agradativo. Aí chega a pessoa. Você não olha para mim. Mas por que você não ora? E Deus responde a sua oração. Por que você responde a minha oração? Não é a minha oração dele. Porque eu sou íntimo. Eu sou amigo. Eu sou amigo. Eu sou amizade. Conversando com o Senhor. E o Senhor conhece as minhas fraquezas. Conhece o meu caminho. E toda a minha trajetória. Ele sabe que quando eu peço para uma pessoa. Eu estou pedindo de coração. Eu estou pedindo da boca fora. Então. Quando você passa a se santificar com mais e mais. Uma nova sabedoria. Uma abolição. De ousadia. Vai descer sobre a sua vida. Não sei. Para que? Para que você vai saber. Se expressar com uma pessoa. Mas não é difícil. Aí de repente. Uma pessoa está brigando com o marido. Você diz. Ela vê que você lhe não consiga. Você diz. Larga ele. Isso não é uma ser cristão. Ah. Eu estou passando por isso. Vamos orar. Deus vai ter uma resposta. Então. Inteiramente. Tudo veio do Senhor. Não de nós. Porque. A mesma boca que era. Para abençoar. Ava mal de soar. Então. Se você vigiar as suas palavras. O Senhor vai te trazer as suas palavras. Então. Tudo o que você quiser. Vai se conflir. Por que? Porque o Senhor está aprendendo. Amém. Quando Elias colocou uma grave. No período de 3 anos. Não choveria. Segundo as minhas palavras. Ele falou. Ah cara. Não vai chover. Porque eu estou falando. Não. Ele falou. Olha cara. Segundo as minhas palavras. Não espera o período de 3 anos. Segundo as minhas. A primeira vez. Foi o Senhor. O que o Senhor fez? O Senhor não amou. Porque Elias é um bom coração. Elias buscava o Senhor para comer. E o Senhor o abençoava. Porque ele tinha fé. Ele mantinha. Ele sabia o que Deus criia. Ele sabia o que Deus criia. Ele sabia o que Deus criia. Então. Ele resulta assim. Tem certeza do que Deus usou. Se nós tivéssemos. Ele vai nos conceder. Sabe por quê? Porque nós somos fiéis. Nós estamos fazendo o possível. Para agradar o Senhor. Mas não é possível. Não é possível. Não é possível ser abençoado. Nós estamos vivendo o possível. Porque nós somos vários fracos. Mas Deus pela sua grandeza e misericórdia. Ele tem contemplado a nossa vida. Temos abençoado. Por quê? Porque nós estamos mantendo de pé. Nós temos o Senhor porquilo. Todos os domingos estão no seu filho. Para a vida. Para a vida. Eu continuo a falar. Aí tem uma pessoa que não veio hoje. Eu pergunto assim. Qual foi a missão de hoje? Não. Não foi. Por que você não foi? Ah não. Tinha visita lá em casa. Eu tinha que fazer almoço. Eu cheguei cansado. Tô levando uma vitória. Tô levando uma pessoa. Agora imagina vocês. Quando nós orarmos para o Senhor. Senhor salva o meu filho. O Senhor vira a você e fala assim. Eu vou salvar o meu filho. Você não ora. Você entende. Você não descer só muitos anos. Mas o Senhor não é assim. O Senhor é diferente. O Senhor abençoe. 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 Passamos por um período assim. De luta. Mas passamos tranquilo. Nós nem temos que passar. Quando você fala com o Senhor ali atrás. Você fala assim. Nossa. Tem algo que eu passei. Por que? Porque eu passei com Jesus. Como o Senhor é o nosso barco. Agora falamos sobre o nosso barco. Então o Senhor é o Senhor. A nossa fortaleza. A nossa firmeza é o Senhor. Então se eu explorar aqui. Eu não posso cair. Mas se eu explorar no Senhor. Eu nunca vou cair. Por que? É uma fortaleza. Eu posso explorar aqui. Ele é o que? Não cai. Eu posso pegar uma corda. Eu posso procurar. Eu posso aposar uma corda. E aposar lá. Que não vai cair. Porque tem a sustentação. Que é verdade. Então isso quer dizer o que? A nossa fortaleza é de Jesus. Jesus nunca vai se avalar. Nós podemos avalar. Podemos tremer. Podemos cair. Não sei dormir. Aí. Quando pegamos aqui. Agora o nosso barco aqui. Pode devolver o que é. É o Senhor dos céus. Para quem tem um acus. E se há que Deus cuidar. É igual os dois e cinco carinhos na alma. Eu não vou cair assim. Eu não vou cair assim. Eu não vou cair mesmo. É verdade. Eu não aprendeu a ouvir direitinho a palavra do Senhor. É. Quando a pessoa aprende a ouvir. Aprende a entender. E tem interesse pela palavra. Ele faz conhecer Jesus. Né. Quando eu conheço o Sérgio. Eu conheço o Sérgio. Eu conheço seus filhos. Conheço sua família. Então agora o que? Eu conheço ele. Por que? Eu conheço ele. Por que? Eu conheço seus filhos. Por que? Partiu de mim o interesse. E ser amigo dele. Por que? Por Deus. Então quer dizer. Nós somos amigos? Somos. Eu conheço ele? Eu conheço. Conheço sua família? Eu conheço. Conheço sua trajetória? Não. Eu não ando com ele. Quem conhece a trajetória dele? Jesus. Verdade. Quando ele levanta de mãe para o Senhor. Você é o que eu me persegui? Quem é o que eu me persegui? É o Senhor Jesus. Agora ele tem decorado o que? Acabou o seu quarto. Por que ele está afim ali? Porque ele tem buscado o Senhor. O Dizinho mesmo. Ele tem buscado o Senhor. Uma segurança. Algo especial para ele. E para sua família. O Dizinho mesmo. Quando o Senhor passa lá. Agora eu posso olhar uma da lenda assim ó. O Senhor é uma da lenda. O Senhor pode ficar de casa hoje? Eu posso olhar a minha mãe? Pode. Mas se ela cair. Ela não pode segurar ela. Aí o Senhor é uma da lenda. Fica de casa com a minha mãe. Que Jesus toma conta. Ó. Que eu coloquei ela olhando a minha mãe. E o Senhor não está junto assim. Vai acontecer ela? Não. Por que? Usando o Senhor. Está ao retorno. É diante de Deus. Teve o quarto. E nós tememos o Senhor. Nós guardamos a sua mágoa na sua nação. Então, essa é a diferença. Entre nós e o mundo. Eu posso andar com o céu? Eu posso. Mas se o Senhor não vai ter sempre tropeçado. Ele pode cair. E jogar no chão também. Porque ele é pesado. Porque ele é grande. Porque ela passa os barcos. Mas se o Senhor segurar as mãos dele. Ele pode dar um jeito. E não vai dar. Por que? Ela não colocou o seu barco. Não colocou o seu corpo. Jesus, que é o maior. Que é o mais forte. Segurou nas mãos dele. E está trazendo para ele. Todo o ensinamento. Todo o sabedoria. Como deve conduzir a sua família. Conduzir a sua casa. O seu trabalho. Onde é que é? Entendeu? Então, isso é. Ele está mostrando o Senhor. Uma sabedoria. O Senhor do Senhor. O fornecimento. Para que ele venha a crescer. Na graça. E no conhecimento. Está bem? É uma coisa? Está aberto. Está bem? Então, vamos mudar. Vamos melhorar. Número 3. Confirmado pelo Espírito Santo. Nós temos uma confirmação agora. A mensagem foi primeiramente pronunciada pelo Senhor. E testemunhada pelos que ouviram. Foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. Nesse aspecto das traduções. Disproduções feitas pelo Espírito Santo. Ou Disproduções do Espírito Santo. Expresso bem o que o autor quis dizer. O Espírito Santo é ao agente o contrato de cada milagre. Ensinar o apegado da história do povo de Deus. Tanto do passado, quanto do presente. O autor quer chamar a atenção do seu corpo do leitor. Mais uma vez. Para a importância da mensagem recebida. Ou seja. Ela fora também testemunhada. De uma forma concreta e palpável. Pelo Espírito Santo. Por intermédio da distribuição. Dos seus últimos dons. Tchau. 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 Tchau.